Eu disse ela talvez, sem pensar, por falar Não que ela seja importante assim, pra alguém, ou pra mim Então por que foi lembrar? Eu nunca nem me importei, nem cheguei a lembrar Quando me disseram que você queria me conhecer Se liga, a beleza não é importante, mas em você é o que mais falta Isso não é o pior, eu já estive em seu lugar Mas não quero me lembrar, e ninguém precisa saber Eu já gostei de você Eu quero você agora Antes que seja tarde Outra vez Eu quero você agora Antes que seja tarde Outra vez Outra vez Não sei mais O que fazer e o que dizer Tudo que eu faço pra te convencer Não essa noite, não só essa noite Eu só tenho mais um recado pra você Agora sua voz me acalma Agora sua voz me acalma Eu quero você agora Antes que seja tarde Outra vez Outra vez Outra vez